E aí no chat, que eu devo tentar transformar 25 dólares em quantos? Vocês acham que 25 dólares eu tenho que tentar transformar em quantos dólares, rapaziada? 25 em 500 de uma vez? Vocês querem que eu tente transformar 25 dólares em 500? De uma paulada só? Eu vou tentar transformar 25 dólares em 500. Para isso eu tenho 30 tentativas. Tá, a partir da próxima rodada a gente já tem. É daqui pra pior, meu. Lembrando, rapaziada, tá rolando um sorteio em parceria com o Insane, que é dessa Carambit Gamadopla. Que eu tô tentando retirar aqui, só que tá dando erro, só que uma hora eu vou conseguir retirar. Uma hora essa faca vai vir e ela vai para algum de vocês. Para participar do sorteio dessa Carambit, o link desse sorteio tá no comentário fixado. É só você vir aqui no Insane, ó, entra no Insane, faz o login e usa o cupom. Cupom Saulo, essa é a URL, ó. Acabou. Não precisa depositar, é só usar o cupom Saulo. Além de participar do sorteio da Carambit, você ainda ganha 100% de bônus caso você queira depositar. E caso você queira depositar mais de uma vez, você usa o cupom Saulo 30 todas as vezes que você for utilizar. Porque o Saulo 30 é ilimitado. Você pode utilizar quantas vezes você quiser. Mano, mas o sorteio dessa gama Doppler é muito top Porque ela vale 5.300 reais Quem ganhar, porra, já que tem como comprar um PC, tá ligado? 25 dólares Virar 500 dólares Em uma ruchada só Eu acho difícil Mas impossível, eu não falo nada, velho Que eu já havia escrito o meu transformar 5 dólares em 18 mil Na verdade, ele... 3 dólares, 18 mil Ele esqueceu, ele esqueceu 3 dólares lá E foi até... 5.000x Um negócio assim, velho Não, foi 5 dólares até 3.000x Foi 15.000 dólares que ele ganhou Mas não foi só... 3.000, foi 3.400 Alguma coisa Nossa, galera O Insane tá taxando agora Será que a gente vai conseguir fazer isso? 3.000x Transformamos 25 dólares Em uma carambite autotrônica, velho E crashou no 36x 36x Se eu tivesse deixado até 30 Eu teria multiplicado mais ainda meu dinheiro É, 25x30 teria saído com 750 dólares Será que a gente consegue mais uma cagada De 24 até 20x, velho? Abriu a porteira Passou do 5, abriu a porteira, velho Bora 6 7 7 Mano, eu vou arriscar 300 dólares 286 dólares de uma vez, velho Mano, o desafio de vocês eu concluí Eu vou tentar meu desafio pessoal agora Ai, meu Deus 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Maravilha 500 virou 1.000 500 virou 1.000 Vamos tentar tirar de novo a carambite Gamadopter aqui que tá dando erro Crashou em 5.65 2x de novo 2x de novo Dois mil, velho É isso, clã Chama que chama que chama que chama Que é nóis Mano, a gente pode trocar SM4 Poseidon Por todas essas outras skins Tem muita skin sensacional aqui Eu não sei Eu não vou pegar essa Poseidon, mano Eu não vou pegar essa Poseidon Tô pensando em pegar a Medusa, velho Tô pensando em pegar a Alp Medusa, clã Ainda vai sobrar 193 dólares pra gente arriscar em alguma coisa Mano, vocês tem noção Que 25 dólares virou uma Alp Medusa? Esse adesivo clutch de 25 virou essa carambite de 500 A carambite virou uma luva de 1000 A luva de 1000 virou a Poseidon de 2000 25 dólares virou uma Alp Medusa, velho Vamos solicitar de novo essa faca aqui, ó Vamos ver se ela vem Ela não tá vindo Mas vamos pegar aqui Vamos pegar essa Medusa E reza pra vir com Crown Foil colado nela Eu tô tentando pegar a carambite Mas ela não tá vindo Depois a gente tira ela Não tem problema E vamos apostar essa faca de 200 E eu vou deixar até infinito, velho Até infinito, velho Hum, eu ia tirar no 1.5 Ah, aí, ó Proposta cancelada Tá vendo? Tá bugadaço, velho, tudo Era pra gente ter ganhado essa Era pra ter vindo essa Medusa aqui, velho É lag, é bug de alguma coisa Mesma coisa ontem também Eu acho que é bug de bot, velho Esses bots que vêm de skin Ela iria ter vindo no float 084 Bonitona, velho Vamos tentar pegar de novo a Medusa Comprando skin Vamos ver se ela vem Mas ontem foi a mesma coisa com a faca 99% fade lá no CS Gunet E são sites diferentes Então não é o site que buga Ó, consegui comprar de novo Vamos ver se agora vem Se bugar de novo, Cláudio Eu vou mostrar a Medusa dentro do jogo Depois eu pego Ó, mesma coisa, ó Proposta cancelada Proposta cancelada Essa daqui eu fiquei puto Foi a que eu mais fiquei puto, velho Opa, galera Eu acho que chegou 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 Galera, chegou a Medusa Ela veio veterana de guerra Como a gente já esperava Tá aqui Deixa eu ver como que ela veio Não veio com nenhum adesivinho Não veio com nada Mas vamos ver como que ela tá dentro do jogo Floatzinho 086 Mano, é uma AWP bonita É uma AWP bonita E mano, conseguimos ganhar ela no Insane Com 25 dólares praticamente Então é isso, meus lindos Eu venho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mens! M M M M M M M M M Transcrição e Legendas por Quintena Coelho